Olá meninas, são tudo, tudo jóia! Vamos testar água termal, mas antes eu quero conversar com vocês porque eu sei que tem muitos de vocês que pensam que a água termal é coisa de luxo, não serve pra nada, é frescura e eu entendo perfeitamente o ponto de vocês porque eu também pensava assim até começar a usar e ver os benefícios. Então antes eu quero conversar sobre os benefícios da água termal e depois eu vou apresentar as marcas que eu testei e fazer um testezinho aqui junto com vocês. Então a primeira função da água termal é hidratar. Pois é, eu sempre lavo o rosto e depois que eu lavo o rosto o rosto fica meio assim, meio duro. Aí eu passo a água termal e ela devolve a elasticidade pra minha pele. Isso é muito bom. Sem usar um creme, sabe? Claro que não tem o efeito de hidratação de um creme, mas me ajuda. Segundo item que eu amo é a questão de, eu vou chamar de vermelho, então ela acalma. A parte segunda é acalmar. Por que acalmar? Eu tenho uma rosácea que ela é temporária, eu já tô com a pele boa, eu acho que eu nunca filmei com rosácea porque eu acho que a autoestima não é muito boa. E eu tenho muita sensibilidade na pele, então quando eu tô com esses problemas de pele, eu passo realmente a água termal e ela me ajuda, sabe, a baixar essa vermelhidão. No item vermelhidão do acalmar, que é o 2, vale também pra você passar um pouco do ponto no sol, sabe? Quando a gente esquece de repor o protetor e a pele fica ardida, eu uso muito. Ela ajuda muito a hidratar a pele, a não descascar e tudo mais. Claro que se você passou demais do ponto, aí tem que usar uma pomadinha pra queimadura. Outro item que eu gosto muito é que ela é um ótimo fixador de maquiagem. Excelente, comum, dá pra passar depois. É antes mesmo, quando você está preparando a pele, antes de passar a base, um corretivo, você usa a água termal e ela ajuda muito a fixar a pele. Um outro item que algumas pessoas é meio questionada, assim, é questão de limpeza. Muita gente usa pra tirar maquiagem. Eu não gosto, tá? Eu não uso mesmo. Eu uso mais a questão de hidratação, como eu falei pra vocês, hidratação, acalmar e ser um bom fixador de maquiagem. Eu acho que só por esses três motivos já valeria a pena ter uma água termal. Eu sei que tem muitas justificativas na internet, mas eu fico com essas três que são as minhas preferidas. Então, vamos mostrar o que eu testei pra vocês. A minha primeira água termal foi de La Roche-Posay. Mas é que meu marido jogou fora a embalagem, então, desculpa. Ela era pequenininha como essa aqui da Vichy e eu usei dois tubinhos maravilhosos. Nossa, ela era muito boa. E acabou, e quando acabou eu falei, ah, vou testar outra marca, né, não vou ficar na mesma. E aí eu comprei essa aqui da Vichy, que eu amei, é muito boa. Só que, gente, eu fiquei muito decepcionada porque eu comprei achando que ela ia durar como durou da La Roche. Só que eu comprei sem ver as gramas. Essa aqui tem 50 gramas. Isso é nada. Durou duas semanas e eu fiquei sem água termal. Aí eu fiquei muito hashtag chateada. Não pelo produto, mas assim, porque eu não fui atenta realmente de ver quantas gramas tinha. Aí eu fiquei revoltadinha e fui lá e comprei um tubão. Pois é, comprei esse aqui da Avene. Então, na escala é difícil dizer, porque são três marcas muito boas. Maravilhosas, assim. E eu acho que, vou falar de coisas boas e coisas ruins, né. A da La Roche, eu sinto que a hidratação é muito bacana. Só que o spray deles é ruinzinho, tá. Não é ruinzinho. Tô usando muito chato aqui. A da Vichy, eu acho que é a que mais tem sais minerais. Então, se teu foco é hidratação, vale a pena. Acho que mais a da Vichy, eu gosto muito, 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 muito. E ajuda pra caramba. Então, se teu foco é a questão só hidratação, vai na Vichy pelos minerais. E por um BBB, e ao mesmo tempo por eficiência na vermelhidão, eu ficaria com a Avene. Então, é muito difícil. Então, as três são muito boas. A da La Roche, eu acho que também é um BBB. E, quer dizer, não é tão barata. Mas ela tá muito similar aqui, pelo menos. Não sei como é que tá no Brasil. Mas aqui, as três marcas, esse tubão grandão, elas têm uma diferença de 3, 4 dólares no máximo. Né. Eu acabei comprando da Avene pra testar. A Avene tem o adorado. Adorado. Só que a da Avene não tem minerais. É só água e nitrogênio. Então, ajuda a acalmar a minha vermelhidão. Mas a nutrição forte, como era com a da Vichy... Ó, quase me ceguei, né? Com a da Vichy e com a da La Roche, deu uma caidinha. Mas o meu foco principal é acabar com a vermelhidão e não a hidratação. Então, atende super bem. Vamos testar? Então, sempre é importante... Ah, esse é outro ponto. Tem que ter uma bolinha dentro. Sabe? Por quê? Porque se tem minerais dentro, você tem que chacoalhar esses minerais antes de sair, né? Então, normalmente os minerais ficam aqui embaixo. Então, vamos chacoalhar. E aí, surra de água termal. Ah, que bom. Ó! Difícil passar, né? Então, não seca o rosto. Nem pensar. Tá? Deixa secar assim. E aí, depois, você começa a fazer a maquiagem. Ou tá na praia e vai repor o protetor solar. Passe uma água termal antes. Acalma a pele. Hidrata a pele. E manda ver no protetor solar. Ou em casa. Passou demais. Eu fico passando, às vezes, 3, 4, 5, 6 vezes. Quando eu tô com a pele irritada. Ou a pele também por muito sol e tudo mais. Porque me ajuda muito. Parece frescura, mas não é. Mas teste. Compre um pequenininho como esse. E teste, tá? Eu acho que vale muito a pena. Eu tenho cada vez mais ido pra produtos mais naturais. Mais... Que cuidam mais da pele. Usando menos maquiagem. Porque aqui no Canadá a cultura é um pouco diferente. E eu tenho gostado muito porque tem me ajudado a manter a minha pele hidratada. Com a elasticidade legal. A hidratação legal. Então, ó. Tá secandinho. E aí, depois, secou. Eu já vou direto fazer a make. Beleza, meninas. Espero que tenham gostado. Invistam. Testem. Eu acho que o mais importante é isso. Eu tô num caso de amor com as águas cereais. Por conta da minha vermelhidão. Meu probleminha de vermelhidão. Mas, lembrando. Não é um remédio. É importante que você tenha algum problema de pele. Que você vá ao dermatologista, como eu fiz. E eu utilizo água termal associado a outros produtos. Pra me ajudar com os meus problemas de pele. Mas, no dia a dia, ela funciona excelentemente bem. E me auxilia nessa questão de vermelhidão. Fechado? Então, um beijo pra vocês e até a próxima. E aí, eu vou fazer a próxima.